Música Minha cabeça me fez duvidar Meu coração só queria pensar Em mim Música Olhando o céu A perma Cada segundo do universo parece sem fim They say I'm crazy Esvazio minha cabeça As cunhas do que será O corpo inerte e pesado Pulsando pra me lembrar Respira pra não se afogar Se afoga de respirar Minha cabeça me fez duvidar Meu coração só queria pensar Em mim Em mim Olhando o céu A beira-mar Cada segundo do universo parece sem fim They say I'm crazy They say I'm crazy Esvazio minha cabeça As cunhas do que será As cunhas do que será O corpo inerte e pesado Pulsando pra me lembrar E hoje eu Eu sei Eu sei Me sinto tão leve assim A cada passo mais forte e mais segura de mim Eu Eu sei A vida nos faz assim Respira Respira Não se afoga Te afoga Respira Respira Não se afoga Te afoga E respirar Respira 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 Legenda por Sônia Ruberti